Lá porque não tenho bens Não te rales que o que tens Chega bem para nós dois Minha gente venham todos Venham ver como isto é As palminhas a bater e a gente a pular o pé Minha gente venham todos Venham para a roda brincar E a gentinha da madeira e a da nada para bailar Andas sempre acompanhada Pela tua mãe quando sais Andas sempre acompanhada Pela tua mãe quando sais Lembrou espantalho na estrada Para afastar os pardais Lembrou espantalho na estrada Para afastar os pardais Minha gente venham todos Venham ver como isto é As palminhas a bater e a gente a pular o pé Minha gente venham todos Venham para a roda brincar E a gentinha da madeira e a da nada para bailar Por que fueses do meu lado? Por que fueses do meu lado? Não tenha medo, meu bem? Por que fueses do meu lado? Não tenha medo, meu bem? Não sou nenhum cão danado Nem sei morder em ninguém Não sou nenhum cão danado Nem sei morder em ninguém Minha gente venham todos Venham ver como isto é As palminhas a bater e a gente a pular o pé Minha gente venham todos Venham para a roda brincar E a gentinha da madeira e a danada para balhar Minha gente, venham todos, venham para a roda brincar E a gentinha da madeira e a danada para balhar